Como está? Eu sou o doutor Fernando, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. E neste rápido vídeo eu quero falar algo que tem acontecido repetidamente esta semana. Não é que não ocorre todo mês, só que esta semana foi algo absurdo. Eu acho que eu tive mais ou menos uns 12 a 13 casos exatamente igual, que eu vou relatar para vocês agora. Inclusive eu estou chegando após várias videocolonoscopias, antes de eu começar o meu trabalho noturno aqui de estudos e preenchimento de laudos e papéis aqui. Eu não poderia ir dormir antes de passar esse recado para vocês aqui. Será que tudo é infecção intestinal? É uma pergunta que eu faço, porque muitas pessoas esta semana, e sempre, só que esta semana como eu estou repetindo, foi algo que me preocupou muito, e eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Pessoas que estão com diarreia, daqui a pouco melhoram um pouco, daqui a pouco da diarreia de novo vai num médico, num clínico, num posto. Ah, é infecção intestinal. Dão um antibiótico para utilizar, dão algum medicamento probiótico, dão algum remedinho para trancar, tipo um imosec, um avide, ou tiofã, ou até o antigo elixir paregórico. Esta semana teve dois ou três que me citaram desse remédio, que é muito antigo. E a pessoa diz assim, doutor, eu já estou há vários meses, eu já estou há dois anos com várias infecções intestinais, uma atrás da outra, e eu estou me sentindo mal, eu tenho perdido peso, outros dizem eu tenho dor abdominal, outros dizem eu tenho sangramento quando eu defeco, outros citam várias causas. Mas eu quero falar especificamente sobre a diarreia. Diarreia, ou polievacuação, que você vai no banheiro defecar várias vezes, se começar isso muito recorrente, vá num coloproctologista para fazer um exame da parte final do seu intestino, uma retossigmoidoscopia, ou um exame completo de videocolonoscopia, dependendo do seu caso, da sua sintomatologia e da sua idade, para descartar se você não tem uma retocolite ulcerativa. Ou se o teu médico suspeitar, talvez uma doença de Crohn, que às vezes tem que solicitar alguns outros exames, que é para examinar a parte do intestino delgado, tipo uma enteroressonância, tipo alguns exames de sangue que tu dosa o ASCA, o ANCA, dosa calprotectina fecal, tudo para você poder fazer a diferenciação, se é retocolite ulcerativa ou se é Crohn. Só que o objetivo desse vídeo não é para falar sobre doença inflamatória intestinal, qual o caso que é. O que eu quero alertar, que muitas vezes essa diarreia que você está tendo, meio seguido, meio frequente, pode ser uma doença inflamatória intestinal e não uma infecção intestinal que está te dando de forma recorrente, ou o termo mais popular, a toda hora, ok? Você tem que investigar essa sua diarreia que está frequente. E sempre que o meu paciente também isso, eu solicito exames para intolerância à lactose e para intolerância à glúten, ok? Então, a recomendação desse curto vídeo é você está tendo diarreia ou polievacuação, ou seja, indo várias vezes defecar, evacuar, ir ao banheiro e não está resolvendo com a medicação, pense em intolerância alimentar ou em doença inflamatória intestinal. Agora há pouco, eu fiz um exame de um jovem de 21 anos que há um ano e três meses está se tratando com a infecção intestinal. Sabe o que é? Uma reta colite ulcerativa. Todo esse tempo perdendo, tempo gastando dinheiro com remédios e o diagnóstico está errado e equivocado. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, diz em inscrever-se, é totalmente gratuito, ok? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, você tem toda a liberdade, ok? Nós não temos nada de direitos autorais aqui, a gente quer que esses vídeos sejam divulgados no mundo todo para nós podermos salvar vidas, ok? E a terceira coisa que eu te peço, faz agora para não esquecer, dá um like, dá um ok, curte o canal Planeta Intestino, que é algo importante para nós. E até um próximo vídeo.